Você já ouviu aqui nesse podcast que a primeira vacina da história foi criada em 1796 para combater a varíola e que essa imunização rudimentar chegou ao Brasil em 1804 de uma forma nada adequada, usando pessoas escravizadas como incubadoras. A gente também já explicou com a ajuda de especialistas que as vacinas evoluíram muito nos seus quase 230 anos de vida, assim como os métodos de pesquisa e produção dos imunizantes. Ainda não ouviu? Então não perde tempo e corre lá no site da Rádio Agência Nacional ou aqui mesmo nessa plataforma. Tudo isso foi uma importante introdução para o assunto desse terceiro episódio do Sala de Vacina. Como a gente aqui do Brasil saiu de uma vacina rudimentar e passou a ter o maior programa público de vacinação do mundo. Toca um sambinha aí para a gente, Jailton. Episódio 3 do Brasil O aniversário do nosso Programa Nacional de Imunizações é o marco que motivou a criação desse podcast. Ele completou 50 anos no dia 18 de setembro. Mas a história da vacinação no Brasil começou bem antes. Ainda no século XIX, nos tempos do Brasil Colônia e depois durante o Império, as autoridades fizeram iniciativas para tentar conter os surtos de varíola e febre amarela, como a criação da junta vacínica da corte e depois do Instituto Vacínico do Império. A vacinação era feita naquele método, braço a braço, que consistia em tirar secreções de uma pessoa adoecida de forma branda e inocular essas secreções em uma pessoa saudável. Mas, na virada do século, entram em cena alguns dos principais nomes da vacinação no Brasil. Primeiro, em 1889, o governo de São Paulo instala um laboratório na Fazenda Butantan, que se torna uma instituição autônoma em 1901, sob a direção de Vital Brasil. E a cerca de 350 quilômetros dali, no Rio de Janeiro, em 1900, é criado o Instituto Soroterápico na Fazenda Manguinhos, chefiada por Oswaldo Cruz. E assim, o Brasil deu seus primeiros passos para se tornar não somente um país que vacina, mas também uma referência na produção de imunizantes. No início, os dois institutos se dedicavam principalmente a encontrar uma vacina e um soro contra a peste bubônica. Era a terrível peste negra, que recebeu esse nome por causa da gangrena que ela causava nos infectados, ou seja, a morte de partes do corpo percebida pela cor preta. A doença dizimou mais de 50 milhões de europeus na Idade Média, mas continuou causando surtos depois disso e foi detectada aqui no Brasil na virada do século XX. A varíola também era uma grande preocupação, assim como a febre amarela e a raiva. Nas décadas seguintes, graças às inovações das quais a gente falou nos outros episódios, lembra? A população brasileira começou a ser vacinada em maior quantidade contra essas doenças. Também foram introduzidas no país as vacinas BCG, que previne contra a tuberculose, e as que combatem a poliomielite e o sarampo. Mas essas iniciativas eram isoladas e não alcançavam toda a população do país. De acordo com o historiador Carlos Fidelis, que é presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, a abordagem começou a mudar após a grande campanha mundial de erradicação da varíola, iniciada no final dos anos 50. É lançada em 59 no mundo, chega aqui em 62 havia uma campanha contra a varíola, depois em 66 ela se transforma em campanha de erradicação da varíola no Brasil. Alcantou resultado positivo em 71. Foi eliminada a varíola do território nacional. Isso animou muita gente e muitos daqueles que defendiam tanto o uso do imunizante, quanto o uso da estratégia de campanha. Ela vacinava nas estradas, nos igarapés, nas estações ferroviárias, nos lugares de grande circulação, e você esquadrinhava o território, ia casa a casa, bairro a bairro, município a município. Essa campanha foi montando a estrutura do que seriam as outras campanhas, valorizando a ideia de que era possível erradicar uma doença do território usando o imunizante, usando essa estratégia de ataque contínuo à doença. A estratégia de guerra deu certo. E em 1971, o país registrou seus últimos casos de varíola no Rio de Janeiro, o que deu ainda mais razão aos especialistas que defendiam políticas contínuas de vacinação. E então, em 18 de setembro de 1973, o Programa Nacional de Imunizações foi criado. O Globo, 25 de setembro de 1973. Até 79, imunização atinge 15 milhões de crianças. O ministro Mário Machado de Lemos declarou ontem em conferência na Escola de Guerra Naval que até 1979, o Ministério da Saúde executará um extenso Programa Nacional de Imunizações, objetivando proporcionar a curto prazo os benefícios da imunização preventiva a cerca de 15 milhões de crianças. Ele explicou que levantamentos recentes indicaram que as doenças transmissíveis representam aproximadamente 40% do obituário geral do país e que essa gravidade não se traduz apenas em mortes, doenças e invalidez. Suas repercussões negativas sociais e econômicas são por demais evidentes e altamente onerosas à coletividade. Falta de trabalho, queda da produtividade, absenteísmo escolar, despesas vultosas de hospitais e tratamento ambulatorial ou domiciliar. O Programa Nacional de Imunizações, além de melhorar as condições da saúde da população, permitirá economizar recursos médicos, educacionais e financeiros da maior valia para a aceleração do processo de desenvolvimento econômico. Apesar de todo esse compromisso público, o PNI acabou sendo instituído oficialmente apenas dois anos depois, em 1975, com a publicação da Lei nº 6.259. Título 2 Do Programa Nacional de Imunizações Artigo 3º Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. Parágrafo único As vacinações obrigatórias serão praticadas de modo sistemático e gratuito pelos órgãos e entidades públicas, bem como pelas entidades privadas subvencionadas pelos governos federal, estaduais e municipais em todo o território nacional. Se você gosta de história, já deve ter pensado que tudo isso estava acontecendo em plena ditadura militar. De acordo com os especialistas consultados por esse podcast, os sanitaristas envolvidos com as campanhas de vacinação e a criação do PNI eram, de fato, profissionais sérios e comprometidos com a saúde pública. E o professor Carlos Fidelis ressalta que o principal propulsor para essa medida foi a mobilização mundial para a eliminação da varíola. Como todo planeta estava apostando nas vacinas, ficou impossível para o Brasil não participar. Mas vale destacar que o nosso país foi o último da América do Sul a erradicar a doença. E a repressão da ditadura também deu as caras nesse campo. O regime militar tentou abafar uma epidemia de meningite meningocóscica, que causou 67 mil casos entre 71 e 76, sendo 40 mil só no estado de São Paulo. Causada por uma bactéria, essa doença pode causar infecções generalizadas, além de ter uma alta letalidade e deixar sequelas permanentes, como a amputação de membros. E pode ser prevenida por uma vacina, que já existia na época, como conta o Carlos Fidelis. Uma época em que se falava do Brasil grande, do Brasil potência, do país do futuro. Então eles procuraram censurar a existência de uma epidemia que surgiu em São Paulo. Foi a coisa mais burra que existiu, porque quando você censura, você censura inclusive para a máquina estatal, que vai dar combate, também não sabe da existência. E a população não se prepara. Isso faz com que a doença tenha campo livre. Então foi uma tentativa autoritária, burra e criminosa, porque fez com que a doença se expandisse mais rapidamente, atingisse um número maior de pessoas. Quando não era mais possível esconder a epidemia, o governo militar comprou, às pressas, uma quantidade enorme de vacinas produzidas na França. E a demanda era tão grande que a farmacêutica precisou construir uma nova fábrica para dar conta das 90 milhões de doses encomendadas. Pelo menos esse contrato previa a transferência de tecnologia para Fiocruz, o que levou à criação do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação, para nacionalizar a produção dessa vacina e de outras que viriam a abastecer o PNI. Com isso, a partir de 77, os casos de meningite e meningocócica normalizaram. Nesse mesmo ano, o Programa Nacional de Imunizações também definiu o seu primeiro calendário básico, que vacinava as crianças contra seis doenças, tuberculose, sarampo, difteria, tétano, coqueluche e pólio. Essa última era a maior preocupação. Conhecida na época como paralisia infantil por causa da sua sequela mais temida, a pólio infectou mais de 26 mil crianças entre 68 e 89 e deixou sequelas permanentes em muitas delas. Por isso, foi eleita como o novo inimigo número um do PNI. Mas a forma como o governo escolheu combatê-lo era tão desafiadora e megalomaníaca que foi criticada até por Albert Sabin, criador da vacina oral contra pólio, a famosa gotinha. O Carlos resgata essa história para a gente. O Brasil é um país de dimensões continentais e, naquela época, você não tinha os recursos de comunicação, de internet, a telefonia era precária, as estradas eram precárias. Então, vacinar um país naquelas condições é muito difícil, né? Tanto é que, quando o governo segredo, eles vão propor a realização do Dia Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, vacinar toda a população alta em um único dia. Porque as crianças vacinadas iriam excretar vírus vacinal nos valões e as crianças não vacinadas poderiam se contaminar com o vírus vacinal e não o vírus de verdade. Por isso, eles queriam fazer em um único dia. Foi muito criticada pela Organização Pan-Americana de Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, de seu próprio seio, porque ninguém acreditava que fosse possível. E aqui eu vou abrir um parêntese e dar uma breve explicação. Nessa época, a vacina com vírus totalmente inativado, que é administrada na seringa, já existia. Mas era muito mais cara e mais difícil de ser aplicada em tanta gente ao mesmo tempo. Já a vacina oral, mais acessível e também efetiva, é feita com vírus atenuado, ou seja, ainda vivo, mas bastante enfraquecido. Em casos muito raros, esses vírus podem sofrer mutação ou alterar suas características genéticas, recuperando a capacidade de produzir paralisia. Hoje em dia, as crianças brasileiras recebem três doses da vacina injetável e só depois tomam o reforço com a gotinha, o que descarta essa possibilidade. E a partir do ano que vem, apenas a vacina inativada vai ser utilizada no país. Agora, voltando à nossa história. Depois dessa primeira campanha nacional, em 1980, o governo passou a fazer duas edições anuais do dia de vacinação contra pólio, que levaram à redução contínua de casos. O último registro da doença no Brasil foi feito em 1989, na cidade de Souza, na Paraíba. A erradicação da pólio foi a primeira grande vitória do PNI, mas um pouco antes disso, um advento mudou tudo no país, incluindo a nossa trajetória de vacinação. Com o fim da ditadura militar e o retorno da democracia, o Brasil precisava de novas leis. E em 1988, nós ganhamos a nossa Constituição Cidadã. Ela trouxe como principal premissa a igualdade entre todas as pessoas. E para cumprir esse princípio, a nossa nova Carta Magna criou o SUS, o Sistema Único de Saúde, com a missão de oferecer serviços gratuitos de saúde para todos os brasileiros em todo o território nacional. E o Carlos Fidelis conta que a interação entre o SUS e o Programa Nacional de Imunizações trouxe benefícios e desafios em mão dupla. O SUS imediatamente fornece acesso ao direito à saúde, que antes não tinha como acesso à saúde. Estava ligada à porta de uma carteira de trabalho assinada. O SUS vai incorporar essas pessoas, que em geral não tinham acesso. Vai incorporar as donas de casa, populações do campo. Vai incorporar as empregadas domésticas, que também não tinham carteira assinada. Um grande contingente de pessoas tem que começar a organizar essa peculiaridade e dividir com os estados e municípios. Mas eu também quero chamar a atenção que o PNI ajudou a organizar a estrutura do SUS. É uma via de mão dupla, porque o Programa Nacional de Imunizações ele comenta, por exemplo, organizar as cadeias de frio. O imunizante, quando sai da fábrica, ele precisa estar em uma certa temperatura. Você precisa de uma cadeia de frio. E aí ele começa também a se preocupar, por exemplo, com a vigilância epidemiológica. A ideia de que precisava ter um controle sobre a qualidade dos medicamentos e dos insumos utilizados na saúde, também já estava no PNI. E aí o PNI não parou mais de crescer. Adquirindo cada vez mais vacinas e substituindo as versões oferecidas por outras mais seguras, mais eficazes ou combinadas, que é quando uma mesma vacina oferece proteção para mais de uma doença. Lembra do primeiro calendário que tinha só seis vacinas? Hoje o PNI oferece 16 imunizantes para crianças, seis para adolescentes, quatro para adultos e idosos e três para gestantes. Mas isso só foi possível porque outro orgulho nacional também cresceu junto. Os institutos públicos que fabricam vacinas. Seria muito difícil para o sistema de vacinação do Brasil ter toda essa dimensão se ele dependesse totalmente das fábricas privadas e de vacinas importadas. Hoje, grande parte dos imunizantes utilizados pelo PNI saem daquela fazenda Manguinhos, onde a Fiocruz foi construída na zona norte do Rio de Janeiro. Mais precisamente, de biomanguinhos, como é chamado o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, criado em meio à epidemia de meningite que a ditadura tentou esconder. Lembram do diretor de biomanguinhos, Maurício Zuma, que apareceu aqui no segundo episódio? Olha ele aqui de novo, dando os números para a gente. Biomanguinhos hoje produz dez vacinas diferentes. Todas elas compondo o calendário nacional de vacinação. As principais são febre amarela, a tripse viral, poliomelite oral e a poliomelite inativada, a meningite meningocócica ACWY, o rotavírus, a vacina pneumocócica e a Covid-19. Em 2022, nós entregamos mais de 120 milhões de doses para o PNI e biomanguinhos fornece para as agências das Nações Unidas. Ao todo, são mais de 70 países que recebem vacinas de biomanguinhos. E aqui não tem briga de biscoito versus bolacha, não. No outro extremo da Dutra está o Instituto Butantan, aquele criado em uma fazenda na virada do século XX, em São Paulo, geralmente lembrado pela sua produção de soros contra o veneno de cobras, e que também é muito importante para o Programa Nacional de Imunizações. Aliás, é importante dizer, também cabe ao PNI adquirir e distribuir os chamados medicamentos imunobiológicos. Nessa categoria estão os soros para neutralizar venenos de cobras, escorpiões e aranhas, e as imunoglobinas, que contêm anticorpos já prontos para combater um agente invasor em casos de urgência. Por exemplo, quando alguém é mordido por um animal com suspeita de raiva, ou quando uma grávida não vacinada contra a varicela tem contato com alguém infectado. Voltando às vacinas, atualmente, 100% dos imunizantes contra a influenza aplicados no Brasil são fabricados no Instituto Butantan, o que significa cerca de 90 milhões de doses entregues anualmente. Além disso, o Butantan fabrica as vacinas contra hepatite A e B, raiva, HPV e as vacinas combinadas DT contra difteria e tétano, e DTP e DTPA, que também previnem contra a coqueluche. E assim como biomanguinhos, o Butantan também exporta vacinas. E o futuro próximo parece ainda mais promissor, segundo a Fernanda Boulos, que é diretora médica da instituição. A gente tem quatro frentes mais importantes em pesquisa clínica no Butantan nesse momento. Uma delas é, sim, a tetravalente. Temos a vacina da dengue, uma vacina tetravalente, dose única. Temos uma vacina de chikungunya. E em fase 2, a gente espera que entre em fase 3 no ano que vem, a gente tem a Butanvac, que ainda é no cenário de Covid, mas é uma vacina também inteiramente produzida no Butantan, o que nos dá uma autonomia. E que a gente tem a expectativa que seja uma vacina que a gente possa atualizar a cepa. A dengue termina no meio do ano que vem. Influência, eu entendo que a gente já consegue, no começo do próximo ano, finalizar e fazer um pedido de registro. E chikungunya também. Bom, e por tudo isso que a gente falou aqui, programa robusto de vacinação, SUS com pelo menos um posto em cada município, fábricas públicas de vacina, a onda vacinal verde e amarela se consolidou, e o Brasil se tornou uma referência mundial. E essa avaliação não é minha não, mas da coordenadora do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil, Luciana Febo. É extraordinário a capilaridade do SUS e ter toda uma gestão unificada, chegando aos municípios mais remotos, todo o território nacional, e olha que é um território vastíssimo, poucos países têm essa estrutura, e que com relação à vacinação, funciona. A gente viu na pandemia como o SUS vacinou as pessoas. Faz parte do SUS, mas a estratégia de saúde da família, ela é também essencial para a identificação das crianças não vacinadas ou com vacinação incompleta, porque é a diretora nutiliar que faz diferença, né? E a Bolsa Família, que uma das condicionamentos é a vacinação de crianças. No Unicef, junto com a Organização Mundial de Saúde, nós temos também essa função, né, de estar levando boas práticas do Brasil para outros países. Infelizmente, na opinião de vários especialistas, esse status ficou um pouco abalado depois da queda nos índices vacinais, verificada desde 2015. E a situação se complicou ainda mais durante a pandemia de Covid-19. O Brasil tinha a faca e o queijo na mão para ser, mais uma vez, um exemplo mundial. Uma década antes, conseguiu conter a epidemia de H1N1 com extrema rapidez, graças à vacinação em massa, passando de mais de 2.100 mortes em 2009 para apenas 100 em 2010. Mas aí o governo, liderado por um presidente com atitudes negacionistas, atrasou a compra das vacinas, como a gente resgatou no episódio passado. Carlos Murilo é o atual presidente regional da Pfizer na América Latina. Segundo ele, foram feitas três ofertas de venda da vacina da Pfizer. Todas previam entregas de doses ainda em 2020. O representante da Pfizer confirmou que após fazer essas ofertas sem respostas, a empresa enviou uma carta em setembro ao presidente Bolsonaro, indicando interesse em chegar a um acordo. E confirmou também que dois meses depois continuava sem resposta. E esse atraso causou a morte de 31 mil pessoas só no estado do Rio de Janeiro, de acordo com pesquisa do Laboratório Nacional de Computação Científica e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí a gente traz uma palhinha da entrevista com a ministra da Saúde, Dinísia Trindade, para falar sobre o momento atual, que de acordo com ela é de recuperação dessa confiança. Eu diria que estamos recuperando esse protagonismo, porque especialmente durante o período da pandemia, em que houve tanta ação antivacina, partindo infelizmente do próprio governo federal, estados e municípios partiram para encontrar suas soluções. Mas sabemos que um sistema de saúde, o sistema universal maior do mundo, num país com tantas desigualdades, só o Ministério da Saúde pode trabalhar nessa coordenação. A ministra vai ter mais tempo no último episódio desse podcast, quando a gente volta a falar sobre as quedas das taxas vacinais e sobre as iniciativas que tentam recuperar para o Brasil o título de país das vacinas. Mas espera aí que, antes de falar do futuro, a gente vai percorrer o caminho contrário, para tentar entender como uma população que fez uma revolta para não se vacinar, com conflitos nas ruas da capital e tudo, foi conquistada a tal ponto que criou um famoso ditado popular. De graça? Até injeção na testa. E eu já deixo um spoiler. Tem dedo, ou melhor, tem gota, de um grande herói nacional nisso. Ah, e a gente vai falar também sobre as fake news que tentam abalar essa fé tão benéfica que os brasileiros têm nas vacinas. Até lá! O site do Ministério da Saúde www.gov.br barra saúde disponibiliza todos os calendários básicos com a idade certa para tomar cada dose. Esse foi o terceiro episódio do Sala de Vacina, um podcast do jornalismo da Rádio Nacional e da Rádio Agência Nacional. São cinco no total. Os episódios são encontrados no site radioagencianacional.ebc.com.br e também aqui nessa plataforma. Ainda temos interpretação simultânea em Libras, a língua brasileira de sinais, tanto no Spotify como no YouTube. Eu sou a Tamara Freire, responsável pela ideia original, produção e reportagem da série. E contei com a colaboração de Vinícius Lisboa, repórter da Agência Brasil, para muitas dessas entrevistas. Quem faz a edição e pós-produção para esse podcast chegar até você é a Sumaya Vilela. A identidade sonora e a sonoplastia do podcast são feitas pelo Jailton Sodré. A gravação é feita por Tony Godoy e a equipe de operação de áudio da EBC. A coordenação de processos é da Beatriz Arco Verde. A estratégia de publicação e a distribuição nas redes sociais são assinadas por Liliane Farias e Raíssa Saraiva. A identidade visual e o design são de Caroline Ramos. e agradecemos novamente ao Darlan Rosa por generosamente autorizar o uso da sua maior criação, o Zé Gotinha, na identidade visual do Sala de Vacina. Voltando para os créditos, a equipe da EBC faz a interpretação em Libras com direção de vídeo de Lorena Veras e captação de imagem de Daniel Irochi. A montagem da versão em vídeo é de Felipe Leite e Fernando Miranda. Essa série tem fins jornalísticos e utilizou trechos de arquivo de O Globo e da TV Senado. A voz que lê a notícia do lançamento do PNI é de Dilson Santa Fé. Sayonara Moreno faz a leitura da lei que criou o programa. Já o ditado da vacina tem a voz de Tomás Silva. E eu gostaria de corrigir um erro veiculado no episódio 2. Como você ouviu agora há pouco, Bill Manguinhos é o nome mais utilizado do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz e não farmabiológicos como eu gravei no último episódio. Peço mil desculpas. A gente se encontra na semana que vem contando como a vacina caiu nas graças do povo brasileiro. Até!